Kaido, a criatura mais forte do mundo, surgiu como algo indescritível, que apesar de suas derrotas e capturas, não demonstra um arranhão sequer de todas essas derrotas. E o único homem capaz de ferir de fato a fera foi Kozuki Oden, deixando para sempre sua marca na pele de aço do dragão. Durante uma entrevista que ocorreu em um evento, Eichiro Oda afirmou que não sabia como Luffy iria derrotar Kaido. Ele o fez tão forte que uma derrota para Luffy ainda não havia sido desenhada em sua mente. Mas parece que ele achou o caminho e sutilmente nas entrelinhas vem preparando o caminho para isso. Quer saber como Luffy vai derrotar Kaido e claro o destino final. Deu Kiko, então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Acho que estão, né? Que capítulo foi esse? Que cena brutal foi essa no final do capítulo? O que aconteceu com o Kiko? Ela se salva? Ela sai dessa? Ou seria o seu fim? Além disso, Oda vem sutilmente configurando coisas bem interessantes sobre como o Kaido vai ser derrotado. E eu queria compartilhar com vocês, então assiste até o final desse vídeo porque está bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscreva o Tama Galáctico, já está ligado. Deixa aquele like para dar uma fortalecida. Agora com vocês, todos os segredos de One Piece 993. Começamos com a história de capa de Beige, onde finalmente temos o casamento de Lola com Goethe. Olha que curioso. Uma forma perfeita de amarrar a história de Lola, sua vontade de se casar, a unido diretamente a família Beige. Mas esse seria, de fato, o fim desta história de capa tão longa. Eu sempre me perguntei, por que o Oda esticou tanto esta história de capa? E talvez seja um dos únicos que ainda acho estranho que esta história de capa, especificamente o do Beige, se passa durante a Reverie, que já se passou há dias ou mesmo semanas atrás, quando vamos para a história principal. Por que essa história de capa é focada durante esse período no passado? É bem possível que a história de capa ainda não tenha realmente acabado e podemos ter algum tipo de reviravolta em relação ao grande esquema das coisas para o final. Quem sabe o Oda finaliza essa história de capa com uma grande frota da marinha passando ao fundo ou mesmo a frota dos chapéus de palha se mobilizando em alto mar. Eu espero que realmente o Oda nos dê um final mais interessante, por que quando ele se dedica há tanto tempo assim para histórias de capa, é por que ele realmente quer nos contar algo. Já o capítulo abre com o Festival do Fogo na Capital das Flores, e embora todas as pessoas estejam sorrindo, todas elas no fundo temem Orochi e Kaidu. E o Festival do Fogo é bem emblemático, por que é o único dia que todos ficam felizes, porque é o único dia que Kurozumi Orochi acaba deixando a Capital das Flores. As pessoas estão contando e relembrando histórias, sonhos, sobre como os Kouzuki estão lutando agora contra o próprio Kaidu e Orochi lá em Onigashima. Já que o Festival do Fogo é o único dia em que eles praticamente ficam livres para poder sonhar, é o dia de relembrar. Isso aqui é muito importante hein galera, por que o Oda agora configurou o povo da Capital das Flores, que mesmo vivendo bem melhor do que as pessoas de Kuri, a cidade das sobras, estas pessoas da Capital ainda acreditam nas palavras de Lady Toki, e claro nas palavras finais de Oden. No início do Arco do Ano, parecia em muito que todos da Capital das Flores, eram pessoas que haviam de fato esquecido os Kouzuki, e se tornaram snobes quanto as coisas que aconteciam fora da sua capital, mas não, realmente eles sempre viveram com esse medo, e o círculo de apoio de Orochi e de Kaidu parece ser bastante pequeno nesse ponto, se resumindo somente aos seus exércitos, que claro ainda são bem grandes. É legal que os festivais de fogo existem realmente no Japão, e na cidade do Eiichiro Oda, em Kumamoto, o festival se chama Hinokuni Matsuri, é um festival bem interessante, pesquisem aí depois. Agora vamos para Onigashima onde Queen está utilizando as balas de praga Ice Oni, essas balas são interessantes porque transformam as pessoas em gelo, e todas elas ganham chifres e mandíbulas, que fantástico esse golpe, elas assumem as formas realmente de Onis, os ogros presentes nos contos de Momotaru, muito utilizada agora no Arco de Oano. Queen começa a se mostrar a mais perigosa calamidade até agora, pelo menos na minha opinião, e fico curioso para saber o que o King realmente pode fazer, porque as armas do Queen, sua durabilidade e sua força, vem se destacando bastante até agora. Bom, esses Ice Oni, as balas que tornam os homens em demônios de gelo, parece também algo vindo diretamente de Caesar Claw e suas invenções malucas lá de Punk Hazard. Claro que Queen parece ser um criador de mão cheia, e sim, talvez foi ele que fez, mas talvez temos Caesar aí fornecendo algum tipo de criação maluca, realmente uma fórmula para Queen. O comentário de Big Mom sobre os Numbers, simplesmente começa a fazer sentido agora. E pensando um pouquinho mais, indo um pouquinho mais a longe no vídeo de SBS que eu fiz, eu comentei sobre a possibilidade do Dr. Vegapunk ter criado Edward Weevil, usando o fator linhagem do próprio Barba Branca. O Weevil então seria um clone de Edward, isto faria ele ainda o filho do Barba Branca, mas não seu filho de fato biológico. E a idade de Weevil, que é de 35 anos, bate muito bem com o tempo que Vegapunk e Judge fizeram os estudos e descobriram mais sobre o DNA ou o fator linhagem. Explicaria muitas coisas, incluindo como o Weevil tem a força de Edward Newgate em seu auge. Isto também me faz pensar em outra coisa, quem garante de fato que Yamato seja realmente o filho biológico de Kaido, e não também um experimento vindo diretamente de Punk Hazard, que assim como os Numbers, acabou adotado por ele. Bom, guardem esses devaneios aí, que eu acho que pode ser usado mais para frente. Quanto a essas balas, se forem realmente feitas por Vegapunk ou mesmo Caesar, juntos, se Queen se apoderou desta tecnologia vinda de lá, nos faz realmente temer quando tentamos visualizar quais sejam as novas criações do Vegapunk que virão para substituir os Shichibukais. Bom, mudemos para o Luffy e para o Sanji que se deparam com o usuário da Smile pra lá de curioso, cuja a sua mão, na verdade, é a metade superior do corpo de um gorila. E ele parece ser bastante forte porque os seus socos são bem destrutivos. Então o Luffy acaba se preparando para lutar quando vê chegando mais um exército, mas Sanji fica com raiva, dizendo que Luffy deve guardar as suas energias e Luffy logo retruca que Sanji sozinho vai demorar para derrotar aquela quantidade de inimigos que vem se aglomerando. Já o Sanji esbraveja que pode derrubar todos eles, todos esses inimigos em apenas 10 segundos. Mas, no entanto, enquanto ambos estão discutindo, surge Jimbo, Cavaleiro do Mar e facilmente cuida de todos os inimigos ao seu redor. Sanji fica extremamente irritado e é muito legal ver esse ciúme dele aparecendo nesse ponto. em como o Jimbo casualmente estragou o seu show e resolveu tudo em menos de um segundo. Primeiro de tudo, aqui vemos uma coisa bem curiosa, o Nigashima se dividindo em andares. Luffy ainda parece estar bem longe do topo, me deixa um pouquinho ansioso. Se teremos outro caso do Luffy correndo por aí aleatoriamente e lutando contra inimigos fracos por vários capítulos antes de por fim conseguir uma luta de verdade. Certamente o Luffy não vai alcançar o topo de Onigashima até que as bainhas infelizmente sejam derrotadas. Então vai demorar um pouquinho para que ele chegue lá em cima sim. Ou uma linha que eu espero que talvez o Oda possa seguir é que esses 5 níveis que faltam em forma de andares seja para preparar Luffy para a luta, onde quem sabe uma batalha importante possa realmente acontecer em cada um dos níveis diferentes e onde Luffy aprimora mais ainda o seu Hewou. Eu me sinto um pouco desapontado por não ver o Luffy aqui usando o Haki do Rei para derrubar o número insano de Piratas das Feras de baixo nível porque é um poder que eu sempre gosto de ver sendo utilizado. Mas aqui ficou bem claro de por que ele não faz isso. Luffy está guardando toda a sua energia para os adversários mais difíceis. Na hora certa veremos esse poder surgir com toda certeza e espero que Kid nos mostre um pouco também. Mas eu acho que vai seguir essa linha galera. Cada andar um inimigo para o Luffy vir treinando um pouco mais. Cortamos para Yamato Shinobu e Momonosuke tem um gato observando eles e ele informa Bauan sobre a localização tanto de Yamato quanto de Momonosuke que acaba repassando esta informação para a calamidade King o Fogo Selvagem que anuncia a todos os seus subordinados que grande parte dos intrusos são samurais servindo diretamente ao clã Kozuki. Se eles puderem matar Momonosuke a batalha vai terminar facilmente. Todos devem focar seus esforços para cortar a cabeça de Momonosuke. Eis que Sasaki aparece com a tropa blindada de Kaido. Todos eles atiram em direção ao Momonosuke mas Shinobu heroicamente protege o garoto com seu próprio corpo e no momento em que Shinobu veria o seu fim surge Yamato e a salva ficando frente a frente com Sasaki e as tropas blindadas. Por isso digo que é muito difícil moldar as próximas lutas em One Piece que vão acontecer agora no arco de Wano. Eu creio que todos os fãs teorizaram que Frank indo para fora levando o Number no seu encalço se encontraria com Sasaki e lutaria com ele mas não quem poderia imaginar Yamato encarando ele nesse ponto. Eu não sei vocês mas o Huzu está se tornando o meu Tobe Ropo favorito dentre os seis simplesmente porque o Oda sabe criar intrigas apenas com os seus olhos que nem aparecem na verdade. Mas absolutamente eu gosto muito do Huzu. Também curti muito essa tropa blindada novamente com o Sasaki. Eu gosto de vilões secundários aparecendo. Espero que mostre um pouquinho mais dos seus poderes. Mas eis que na cúpula de Onigashima temos o boss final Kaido que murmura ter visto a sombra do passado de Oden nesse ataque vindo das bainhas vermelhas mas como ele pensava as bainhas vermelhas não são de fato Oden. Kaido acaba se levantando dizendo que nunca haverá um samurai tão forte quanto o Kouzuki Oden e que o poder deles não é suficiente para o matar. O ferimento causado pelo golpe das bainhas vermelhas com o Togen Totsuka fez realmente Kaido vir a sangrar o que é um fato e tanto mas ainda não é o suficiente para reabrir o antigo ferimento que Oden lhe causou por completo. Sabemos que o golpe mais poderoso de One Piece sem dúvidas galera é o golpe limpo de espada. Se vocês voltarem em retrospecto durante todas as lutas de espadachins todos os golpes que atingiram seus alves nocautearam eles. Kaido recebeu um golpe de Oden e não caiu. Agora ele recebeu mais um golpe em cheio de quatro personagens fortes e combinados e também não foi derrotado. Isto por si só mostra que o nível de Kaido é diferente de qualquer personagem que você já tenha visto no mundo de One Piece. E eis aqui a grande sacada de Oden. Eu sempre acreditei e ainda acredito que o Zoro vai reabrir sim esta ferida e enfraquecer Kaido enquanto o Luffy vem para o finalizar. Esta frase de que nunca haverá um samurai tão forte quanto Oden não foi jogada à toa. Podem anotar aí. Zoro pode não ser tão forte ainda nesse ponto quanto os mais fortes dos retentores de Oden. principalmente porque aqueles que suportaram os 20 anos tem a sua vontade agora no seu limite. Lidar com Emma mostra que a vontade do Zoro de um espadachim é incrível. Não quer dizer sobre a sua força mas obviamente também diz que seus ataques serão mais poderosos e destrutivos após ele domar esta lâmina porque haveria uma razão óbvia para Oden ter adicionado esse detalhe sobre ninguém nunca ser capaz de domar a espada Emma desde que Oden morreu. Ou seja, nenhum bainha consegue domar aquela espada. Zoro trocou golpes contra a Denjiro e ambos pareciam bem equilibrados mas isto foi antes da sua atualização e agora quando ele por fim dominar a nova espada meus amigos se preparem. Podemos pegar Tenguyama Hittetsu que fez um alarde sobre o Zoro lá no capítulo 955 e aliás sabemos que Hittetsu conhece bem espadachins e é de fato um ferreiro muito famoso. Ele mesmo elogiou a força do Zoro quando sugeriu que Emma se tornaria uma lâmina negra nas mãos de Roronoa Zoro. Mesmo Kawamatsu que dizem estar nivelado com os poderes de Ashura do Uji e Denjiro ficou continuamente impressionado com Zoro então sim, esse é o arco que vai cimentar Zoro para desafiar o título de maior espadachim do mundo. Ele deve com certeza reabrir aquela ferida do Kaido ou quem sabe fazer uma nova. Quem sabe aí no decorrer dessa luta um chifre não seja cortada porque nos contos de Momotaro antes da derrota do Oni o seu chifre é cortado. Então o Luffy certamente deve aparecer para dar o golpe final tendo uma luta e tanto mas Zoda achou o caminho para derrubar a fera. Mas por enquanto o Kaido ainda é absoluto e ruge no ápice desse capítulo mandando um Kamaitachi ou as lâminas do vento de sua boca e com isso cortando o braço inteiro de Okiko. Primeiro de tudo parece que eu realmente acertei sobre os elementos do Taoísmo eu disse um pouquinho sobre isso no capítulo anterior só falta agora Kaido soltar gelo nos próximos golpes. Já esse painel de Okiko foi mais brutal do que eu realmente esperava. Quase parece que todo o lado esquerdo incluindo o ombro e metade da sua espada se foi com esse golpe. Eu espero realmente que ela sobreviva porque é a minha bainha favorita. Se ela sobreviver a esse golpe esta é a melhor coisa que poderia vir a acontecer com o Kiko agora porque praticamente vai garantir que ela estará viva até o final do arco de Wanda. Mas mesmo assim os danos parecem ser maiores do que aparentam nesse ponto. Onde está Lau? Parece que faz tanto tempo desde que vimos o Lau pela última vez pelo menos na minha opinião a partir do momento em que ele foi libertado da prisão por Jazz Drake e a sua chegada a propriedade de Kaido eu tenho uma sensação esmagadora de que Lau terá muito a ver com os trágicos acontecimentos no final desse arco. E eu sinceramente também não sei se o Lau pode recolocar esse braço da Okiko em galera. Porque se pegarmos o que já vimos do seu poder toda vez que ele fez transplantes ele usou os seus poderes para unir partes do corpo como vimos com o Monet é algo que foi cortado utilizando os poderes dimensional da Opi Opinomi então não tenho certeza se ele pode consertar coisas que foram cortadas para valer se assim pudermos chamar. Ele certamente não consertou o seu próprio braço lá em Dress Rosa quando foi cortado e precisou de Léo para costurar e a princesa Mancherry utilizando a sua cura. É por isso que eu não tenho certeza se ele realmente pode fazer isto nesse ponto porque o Lau faz sim cirurgias mas a parte da cura que é um tanto quanto preocupante parece que a tragédia começou. E é isso que capítulo meus amigos fantástico brutal essa cena de Okiko espero que ela saia bem dessa mas os danos realmente parecem um pouquinho maiores do que somente um braço arrancado. onde está Lau surja Lau e mostre um pouco dos seus poderes espero que a Opiop realmente dê para curar ela ali mas pelo que já vimos ele não conseguiu colocar o seu braço no lugar e precisou realmente de Léo e Mancherry para costurar o seu braço claro que pode ser porque ele estava cansado do duelo contra Doflamengo e de fato possa realmente fazer algo aqui para salvar a Okiko ou temos Marco chegando na jogada faz total sentido ele chegar e regenerar um pouco os danos que o Kiko sofreu é uma ótima jogada também acho que pode vir a acontecer anotem aí Marco a Fênix mostrando seus poderes regenerativos sendo utilizados em outras pessoas que apesar de ser um pouco mais fraco do que acontece com ele talvez realmente possam curar o braço do Kiko então é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo se gostou deixa um like para eu saber compartilha com seus amigos chame aqui para o canal porque é de vocês até os próximos valeu por assistirem fui Tchau Tchau